O Meio Ambiente Porinteiro que começa agora traz como tema as termoelétricas. Que usinas são essas e como é o sistema, as regras de funcionamento e os impactos para o meio ambiente. Nos últimos meses você viu aqui no Meio Ambiente Porinteiro detalhes sobre a energia solar e usinas hidrelétricas. No programa desta semana saiba mais a respeito das usinas termoelétricas. São mais de 2.600 termoelétricas no Brasil em operação, 24 em construção e 130 que ainda estão no papel. Os dados são da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. As usinas termoelétricas são responsáveis pela geração de aproximadamente um quarto da energia elétrica produzida em todo o país. O funcionamento dessas unidades é bem parecido, embora o combustível usado nem sempre seja o mesmo. Quando o material chega à usina, ele é queimado na caldeira, que gera vapor em alta pressão. A partir daí, as pás da turbina começam a movimentar o gerador. Os principais combustíveis fósseis são diesel, carvão mineral, óleo, gás natural e gasolina. Quando esses produtos são queimados para gerar energia, a gente ganha por um lado, mas perde de outro. Como ela é baseada na queima de qualquer tipo de combustível, ela emite a conversão da química daquele combustível em calor. Ela faz com que o produto seja uma emissão gasosa, uma emissão de poluentes que tem dois tipos de impacto. Primeiro, um impacto local. Geralmente, esse impacto local são combustíveis, são gases que são associados ao impacto à saúde humana e dos ecossistemas. Esses gases são os óxidos de nitrogênio, os famosos NOx, os dióxidos de enxofo, o SO2, que depende do tipo de combustível, evidentemente. O CO, um pouquinho de CO em alguns tipos de termoelétrica, que é o monóxido de carbono, o ozônio e o próprio CO2. Mas o CO2 é um impacto mais associado à questão das mudanças climáticas. No caso das termoelétricas, se forem comparadas com as hidrelétricas, elas saem na frente em vários aspectos. A obra dessas estruturas é mais rápida e não há tantas exigências quanto ao local de funcionamento. A hidrelétrica exige que a gente desvie cursos de rios, ela exige várias outras obras civis, que são bastante importantes, muito mais importantes do que implementar uma termoelétrica na atualidade. A produtividade é sempre a mesma, só depende do combustível, diferentemente das hidrelétricas, que podem ter a capacidade reduzida em períodos menos chuvosos. O Meio Ambiente por Inteiro recebe aqui no estúdio Julián Coelho, advogado e mestre em Direito de Energia e Tecnologia Limpa pela Universidade de Berkeley, na Califórnia. E com a gente também, Luciano Duque, engenheiro eletricista. Senhores, é um prazer recebê-los aqui, muitíssimo obrigada pela presença. Eu gostaria de começar falando o seguinte, Não há outra matéria-prima para a termoelétrica, professor, que seja talvez menos poluente? Na verdade, as termoelétricas utilizam combustíveis fósseis, o gás natural, o óleo, porque ela trabalha através do calor. Você tem as caldeiras com aquecimento, e esse aquecimento vai gerar o vapor e vai gerar o gerador, gerando a eletricidade. Na verdade, você tem todo tipo de combustível. Você pode utilizar o bagaço da cana, o gás natural, mas, de qualquer forma, todos esses produtos que vão dar combustão, eles vão emitir gás carbono. Bom, entre as termoelétricas e as hidrelétricas, as duas maiores fontes de energia que nós temos hoje aqui no país, qual impacta menos no meio ambiente? Na verdade, essa quantificação é um quanto complexa. A usina hidrelétrica, você tem a questão de alagamento, aí questões sociais. A termoelétrica, ela é bem mais rápida na sua instalação, porém, também, ela polui o meio ambiente. Entre as duas, na minha opinião, na verdade, a hidrelétrica, ela provoca um impacto maior. Não deixando... A hidrelétrica? A hidrelétrica. Não deixando, também, de colocar a termoelétrica. Como ela é uma instalação rápida, você tem uma quantidade muito grande de termoelétrico, ou é muito difícil a gente quantificar a quantidade de emissão de carbono. São impactos completamente diferentes, né? Ou, inclusive, atingindo a questão social, que seria no caso da hidrelétrica, de desapropriação, do alagamento, né? Doutora, eu queria saber do senhor o seguinte, quais são as regras legais para o funcionamento de uma termoelétrica? O que o ordenamento jurídico brasileiro dispõe sobre isso? A usina precisa, primeiro, passar pelo processo de licenciamento ambiental e, em paralelo, pelo processo de outorga, de autorização, que é dada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que é uma outorga que ela precisa ter para explorar a usina, o agente precisa ter para explorar a usina. E, em paralelo, o licenciamento ambiental pelo qual a usina tem que passar. Regulas específicas de termoelétricas não há? Não há, não há. O processo de licenciamento ambiental é muito semelhante ao processo de outras usinas. Tem a etapa de estudo, de licença prévia, licença de instalação, depois licença de operação, os estudos de impacto, que são os estudos pelos quais todas as fontes de energia passam. Não há nada específico. O senhor tem conhecimento da legislação de outros países sobre esse assunto? Também, o processo de funcionamento, da concessão e autorização para o estabelecimento de uma termoelétrica passa mais ou menos pelos mesmos requisitos como aqui no Brasil? Eles passam por esses requisitos. O que tem de inédito e de novidade lá fora é justamente a quantificação da poluição. Lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, e também, por consequência, na Califórnia, para uma usina operar, ela paga uma espécie de licença para poluir. Então, quanto mais poluente a usina... É uma espécie de multa? Seria isso? Pode se entender dessa maneira. Quanto mais poluente, maior o valor que aquele agente que explora aquela fonte, ele tem que pagar para poder explorar aquela fonte. É um imposto, talvez? Também. A ideia é você fazer com que o agente que explora, ele internalize esse custo para o negócio dele, para o plano de negócios dele. E aqui no Brasil isso existe também? Isso não existe. Não existe. Aqui a gente, às vezes, tem muita essa discussão de que a fonte solar é cara e nós não temos essa quantificação para saber de fato que fonte é cara e que fonte não é. Porque a gente não internaliza esse custo ambiental, que é um custo ambiental e é um custo também que afeta a sociedade de diversas maneiras. Como a poluição é reiterada, voltando à questão da distinção entre a hidrelétrica e a térmica, a hidrelétrica você tem um impacto inicial na construção dela, mas depois na operação essa poluição é muito reduzida. A térmica não, ela polui sempre que opera. Então, é um impacto que ela causa que traz doenças às pessoas, doenças respiratórias, e nada disso a gente quantifica. Então, a gente não sabe exatamente qual é o custo da termoelétrica. O agente que investe numa usina dessa, ele também não faz essa conta. Ele não faz a conta do custo que ele causa terceiros. A gente sabe que a hidrelétrica continua sendo a maior fonte geradora de energia do país. A gente tem uma proporção muito maior de usinas hidrelétricas do que termoelétricas. E em função do momento que a gente está vivendo, essas termoelétricas existentes no Brasil estão em plena carga. Na verdade, elas foram construídas para suprir o período de seca, funcionando durante três meses no ano. E hoje a gente está vivenciando essas termoelétricas, trabalhando desde meados do ano passado, em plena carga e poluindo o meio ambiente. A gente falou então, o senhor nos sugeriu a questão do bagaço da cama como um exemplo de substituição. Além dele, outros produtos, outros materiais. O professor listou, você tem, para o funcionamento de térmico, você tem óleo combustível, gás natural, que é uma fonte límpica, que o preço tem caído, sobretudo por conta do gás de xisto lá dos Estados Unidos. Como o professor mencionou, você tem a cana, a biomassa. Você pode ter cavaco de madeira. Você tem vários projetos, até lixo, para a frigeração termoelétrica. Então, são várias as fontes. Doutor, eu queria saber do senhor o seguinte. A gente vê que é um processo muito complexo a questão de fonte de energia. Eu queria saber a importância do direito e energia, os dois sempre aliados, para que um fim seja realmente benéfico para o ser humano, para as necessidades do ser humano. O senhor, como estudioso dessa área, o que o senhor me diz, num contexto também, numa visão de evolução jurídica, para que esse fim seja atingido da melhor maneira possível? Eu costumo dizer que na origem a gente já tinha uma interação entre energia elétrica e direito. Quando o Thomas Edison descobriu a lâmpada incandescente, ele patenteou aquela invenção. Isso gerou uma discussão jurídica. É um dos cases obrigatórios quando você estudou direito de patentes. Houve uma disputa para saber se aquela invenção dele, de fato, merecia proteção por patente. E, ao longo do tempo, a gente verifica isso, essa ligação muito próxima entre o direito e a energia elétrica. No momento atual, a gente verifica isso de forma mais intensa. O professor do Sandoque mencionou. Nós temos as unhas termoelétricas operando a plena carga. Isso levou uma inversão da matriz, da operação da matriz energética. A gente costuma dizer que a matriz é hidrotérmica. Você despacha, você aciona todas as unhas hidrelétricas e complementa com a térmica, que ela tem função emergencial. Hoje, o Operador Nacional do Sistema, ele despacha todo o parque térmico e complementa com a hidrelétrica. Isso faz com que as hidrelétricas... Nessa situação atual, né? Nessa situação atual, isso desde outubro de 2012, que a gente verificou essa lógica de inversão na operação. Isso leva a várias questões jurídicas. A principal delas, as usinas de custo de operação baixa, as hidrelétricas, elas não conseguem gerar tudo o que elas têm de capacidade. E elas celebraram contratos vendendo toda a capacidade. E aí começam... Os tribunais hoje começam a enxergar essas questões que decorrem justamente dessa inversão na operação da matriz. E que o consumidor final acaba prejudicado. Até o final do ano passado, um custo já de R$ 60 bilhões por conta do despacho de usinas termoelétricas. Por isso que as tarifas aumentaram em janeiro mais de 20%. Um cargo chamado conta de desenvolvimento energético também, com um valor expressivo, mais de R$ 20 bilhões para ser pago esse ano pelo consumidor. Então, geradores hidrelétricos sofrem, consumidores sofrem o custo que elas impõem econômico e ambiental muito pesado. Perfeito. A gente vai para um breve intervalo, então. No próximo bloco, as usinas termoelétricas aqui no Brasil. Quer detalhes? Não sai daí, um instante só. Vamos saber um pouco sobre as termoelétricas no Brasil. Termoelétricas, início. O desenvolvimento das usinas térmicas no Brasil foi iniciado com a construção de algumas usinas que usavam derivados de petróleo. Piratininga, em São Paulo, Campos, no Rio de Janeiro, usinas em Belo Horizonte, no Nordeste, algumas térmicas em Salvador e Recife, que usavam os derivados de petróleo. E também tivemos o início da experiência na década de 80 com a usina nuclear de Angra 1. E o Brasil tem, na indústria de açúcar e do álcool, a produção que vem do açúcar e álcool, que vem da cana de açúcar. E nós utilizamos o bagaço da cana de açúcar para queimar, produzindo calor na indústria do açúcar e do álcool e produzir também energia elétrica. Mais recentemente, no início desse século, é que o Brasil passou a desenvolver com maior intensidade um programa de geração termoelétrica. Realidade brasileira A geração térmica no Brasil, hoje, já é uma realidade. Eu posso, talvez, dar uma ideia de que, mais ou menos, uns 75%, com ordem de grandeza, em termos de capacidade instalada, vem de fontes hidrelétricas. E os 25 restantes vêm de usinas térmicas e uma passada pequena de fontes renováveis, as novas renováveis, como a eólica e a solar, que está iniciando agora. Desafios O desafio, no futuro, é que nós temos que planejar usinas térmicas que tenham combustível de baixo custo. E essas térmicas, com combustível de baixo custo, são térmicas que operam permanentemente. A usina térmica, ela pode produzir durante todas as 24 horas do dia, durante quase todos os dias do ano. É claro que ela vai parar para fazer sua manutenção. Esse tipo de operação da usina, que não é a de complementação, é uma térmica em que tem que ter um custo de combustível baixo. Por quê? Porque eu vou operar permanentemente. Quando eu opero, eu uso o combustível. Portanto, se o combustível tiver um preço elevado, eu vou ter um custo da energia produzido muito elevado. Essas térmicas de custo de combustível baixo são as térmicas, as nucleares, o carvão mineral e o gás natural. Então, o Brasil, no futuro, o que eu chamo futuro, é no horizonte dentro de, a partir de 10, 15 anos, a partir de agora, que nesse horizonte de 10, 15 anos, nós ainda continuaremos priorizando o potencial hidrelétrico brasileiro. As nossas hidrelétricas devem atender, mais ou menos, um pouco menos de 50% da expansão do nosso sistema, porque o país ainda tem bastante recursos hidrelétricos. Mas esse potencial brasileiro, ele é finito. Então, a partir deste momento em que nós não teremos mais grandes hidrelétricas para construir, o Brasil continuará crescendo e nós vamos ter que aumentar a geração termoelétrica, essa geração, como eu referi, de base, como nós chamamos, que opera o tempo todo, com custo de combustível baixo. Portanto, o Brasil vai ter que fazer, o desafio é fazer essa transição entre uma expansão predominantemente hidrelétrica, como nós fizemos nos últimos 50, 80 anos, para uma expansão que terá algumas hidrelétricas de menor porte, teremos as fontes novas renováveis, que é a eólica, solar, continuaremos tendo a biomassa do bagaço de cana e teremos que fazer um mix, uma combinação das usinas nucleares, cavão e gás natural. Em que contexto que a termoelétrica surgiu aqui no país? Ela já existia em outro lugar? Sim, as termoelétricas existem no mundo todo. No Brasil, a primeira termoelétrica foi instalada em 1883, em Campos de Guaitacazes, no Rio de Janeiro. De 2000 para cá, até a data de hoje, essas termoelétricas intensificaram a sua operação, em função de diversos apagões que a gente teve ao longo dos anos, e isso fez com que as termoelétricas chegassem como uma solução rápida para a questão energética naquele momento de apagão, de período de seca. Então, essas termoelétricas, elas já têm a sua existência há muitos e muitos anos. E o processo de montagem mesmo de uma termoelétrica, até o funcionamento, a execução do serviço, ele é rápido? Muito mais rápido que uma hidrelétrica, por exemplo? Na verdade, essa é uma das vantagens da termoelétrica. A rapidez, né? A rapidez na construção e na operação do sistema. E ela também fica próxima de onde será gerada a energia, para onde irá a energia, na verdade. É, como você, no caso da hidrelétrica, você precisa explorar, você precisa instalar a usina no potencial hidráulico. Hidráulico. Você precisa ir ao rio. A termoelétrica, não. Você pode escolher onde vai instalá-la. Por isso, ela pode ficar próxima aos centros de carga. E tem uma vantagem enorme, porque você tem pouco custo de transmissão de energia. Você coloca a usina perto do centro de carga e o custo de transmissão, por consequência, ele é muito baixo. Você precisa construir linhas menores para fazer esse transporte de energia. E, além de ser um custo baixo, o da transmissão, você, por consequência, você tem tarifas também mais baixas cobradas dos consumidores. No mundo, elas também são complementares à hidrelétrica, doutor? Às termoelétricas? Em alguns países, é que não tem a nossa vocação com a matriz hidrelétrica. Ela deixa de ser complementar e ela passa a ser a base do sistema. E, como o professor Luciano Duque mencionou, em 2000, a gente tinha uma composição da matriz energética com 93% de usinas hidrelétricas e apenas 6% de usinas térmicas. E acho que, sobretudo por conta da experiência do racionamento, isso mudou. A gente teve um avanço muito grande das termoelétricas, saindo de 6% do consumo nacional para hoje 25%, com previsão de ir a 30%. Como é que vocês veem essa questão de necessidade versus meio ambiente? Qual seria uma solução para que se estabelecesse aí um bom equilíbrio dessas duas vertentes? O que eu entendo necessário é a gente fazer uma análise de custo-benefício de cada fonte, para a gente saber exatamente qual é a necessidade que temos daquela fonte. É fato que na sociedade atual a gente precisa de eletricidade. A gente não pensa nessa sociedade hoje sem eletricidade. Sem energia. Mas a necessidade de cada fonte é que a gente não sabe qual é, sobretudo no nosso país. A gente precisaria quantificar os custos que elas de fato impõem, a gente não tem isso. E a gente precisaria ter tarifas que refletissem quanto cada fonte agrega ao sistema. Por exemplo, a gente tem uma tarifa que não muda de valor ao longo do dia. Não muda de valor ao longo do ano. Em vários países a gente já tem uma tarifa que muda em tempo real. Ou ao menos uma tarifa que lude de acordo com o período do dia. Uma fonte solar, por exemplo, ela agrega muita energia no horário de pico do sol. Em vários lugares esse é o horário de pico da demanda. Então a energia solar agrega um valor muito grande. Mas a gente não consegue identificar isso aqui. Porque a gente não tem ainda mecanismos regulatórios suficientes para quantificar custo e para quantificar o real valor que uma fonte agrega ao sistema. Na verdade, a gente tem a questão da eficiência energética. Tem que começar na própria população em fazer o uso da energia elétrica de forma racional. Porque a perda no sistema elétrico é muito grande. As pessoas utilizam a energia de qualquer forma. Sem estar com o equipamento utilizando tal, utilizando a energia. Então o primeiro ponto seria uma conscientização nacional do conceito da eficiência energética. Que não é utilizar, que é utilizar na verdade a energia de uma forma correta. Não significa que a eficiência energética é não usar a energia. É usar ela de forma mais adequada. Dessa forma a gente vai ter uma grande economia. É um ponto muito importante e complexo. Porque isso carece muito de muitos programas em cima de eficiência energética. E complementando também as fontes eólicas e solar também. E o conceito também de geração de energia na ponta. Incentivos fiscais do governo também, eu acho que seria interessante. Para que a população no geral pudesse pelo menos gerar 10% de energia nas suas residências. Isso contribuiria muito para o pacote como um todo. E o senhor acha que isso está perto de acontecer? Olha, na verdade, começa dentro das universidades, dentro das escolas. A partir do momento que você deixa uma lâmpada ligada, você está consumindo a energia da termoelétrica, da hidrelétrica. Se você tem a consciência que aquilo vai prejudicar não só o seu bolso, mas o meio ambiente. Eu acho que a gente poderia dar uma equacionada melhor. O que parece para os dois ser a melhor fonte de energia hoje? O que seria ideal? O professor Luciano Duque passou por isso. Seria o que a gente chama de geração distribuída. Que é você ter a usina dentro da sua casa. E isso é viável com base nas placas solares. Temos um grave problema em relação ao custo dela, né? Que já tem diminuído bastante. Bastante. E agora, mês passado, retrasado, um produtor de baterias nos Estados Unidos lançou uma bateria solar. Que vai permitir que você armazene a energia que você consegue produzir durante o dia. E você consegue usar o seu painel solar, não só para te fornecer energia no momento em que há o sol, mas também quando o sol já se põe. Vocês acreditam, então, que a tendência é que isso se torne cada vez mais acessível para permitir a qualquer pessoa, para qualquer pessoa ter em casa? Isso. Isso é até... A gente tem observado que cresceu muito. As pessoas estão utilizando, gerando energia na própria residência e devolvendo essa energia. E você deixa de buscar essa energia do sistema. Então, isso é uma tendência. E, na verdade, como você colocou qual a fonte de energia, vamos dizer, a ideal, na verdade, a gente sempre vai ter um conjunto de fontes. Se a gente trabalhar com eficiência energética, reduzir as perdas do sistema elétrico, o equacionamento do sistema fica adequado. Aí a gente consegue andar em equilíbrio, né? Fazer esse... Fazer um equilíbrio. Um equilíbrio entre necessidade e meio ambiente, né? Sem impactar tanto. Não é isso? É isso mesmo. Senhores, muito obrigada pela presença. Foi um prazer recebê-los aqui para a gente falar de um tema tão interessante, tão curioso, né? Que eu tenho certeza que muita gente gostou de participar conosco e de saber um pouquinho mais. Muito obrigada mesmo. Voltem sempre à casa de vocês, viu? Muito obrigada a você de casa também pela companhia. O meio ambiente por inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. É só acessar o tvjustiça.jus.br Sugira também um tema para a gente debater aqui para você. Mande um e-mail para meioambienteporinteiro.stf.jus.br Semana que vem a gente se vê de novo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.